Boa tarde a todos, para quem não me conhece ainda, meu nome é Amália e eu pertenço ao Centro Espírita Amor e Caridade, onde dirigimos um grupo chamado Aulas da Vida e hoje vai ser feita essa transmissão pela TV SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Hoje, devido à proximidade do Dia das Crianças, eu vou falar um pouquinho sobre a criança e também sobre a família, mas antes vamos fazer uma prece pedindo as bênçãos do nosso Criador. Deus Pai, de infinita misericórdia, Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui para mais uma transmissão da TV SEAC, onde o grupo Aula da Vida se faz presente através desses encontros semanais, todas sextas-feiras, às 13h30. Eu peço, Jesus, que envie seus mensageiros de luz, para que possam nos assistir e eu peço também as suas bênçãos sobre todos nós, eu que estou falando e sobre aqueles que estão me ouvindo, assim seja. Bem, falar sobre a criança e a família é um assunto que faz parte do nosso cotidiano e talvez eu não seja a pessoa mais indicada, porque a minha família é tão pequenina, um filho só, mas eu sou uma estudiosa dessa preparação familiar das criaturas dos filhos de Deus. O que é família? Para nossa sociedade, família designa-se por família um conjunto de pessoas que possui um grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. Segundo a Constituição Brasileira, o conceito de família atualmente vai mais além, abrangendo diversas formas de organização fundamentadas na relação afetiva entre seus membros. Eu quero lembrar a vocês que nem sempre uma família forma um lar. Isso nós vamos ver no decorrer da nossa palestra. No livro dos espíritos, Kardec, um profundo estudioso da sociedade em si, ele faz uma pergunta aos espíritos da codificação sobre justamente esse assunto, sobre a família. E essa pergunta consta na questão 775. Ele faz essa pergunta. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os espíritos da codificação respondem até de uma maneira muito breve, de uma maneira muito simples, e dizem o seguinte, seria uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência quer dizer um aumento do egoísmo. Então, por aí se vê a necessidade ainda da nossa humanidade viver em família. Muitas pessoas, muitas mesmo, mais conservadoras, dizem que a família está acabando. Podemos dizer com sinceridade que o modelo de família que nós conhecemos, acho que é o modelo mais antigo que a humanidade conhece, é a família patriarcal. Essa família patriarcal, ela é regida muito mais pelo pai, que de uma certa forma, ele exerce o papel de provedor e de protetor dos filhos e também da esposa. E para a mãe, para a esposa, ficaria os cuidados da educação, alimentação, assim no sentido, não dela prover, mas dela regular o cotidiano dos seus filhos. Nós sabemos que esse tipo de família já enfraqueceu muito. Quando os nossos amigos conservadores dizem que a família está acabando, seria naturalmente esse tipo de família. Mas eu não diria que está acabando, não. Pode ter diminuído. Por quê? Por outro lado, vários tipos de família foram se formando no decorrer do tempo, mesmo pela necessidade da sobrevivência dos seus membros. Hoje, nós temos famílias de variadas espécies, tipos variadíssimos de família. Nós temos aquela família onde a mãe é a provedora, é a educadora e também é a protetora dos seus filhos. Seja por uma ouviu vez, seja pelo abandono do cônjuge, ou até, às vezes, pela opção de não ter o cônjuge ao seu lado, porque, então, ele seria uma ameaça à segurança dos seus filhos. Também temos famílias onde a mãe é a provedora e o pai, ele fica em casa e, de uma certa forma, ele toma os cuidados da casa e a educação dos filhos. Talvez seja por um tipo de doença, onde ele não possa trabalhar, ou um desemprego, o desemprego, onde que a mãe tem que assumir a direção e prover a casa. Também temos famílias, e não podemos esquecer disso, das famílias homoafetivas, onde dois pais ou duas mães, que sejam do mesmo sexo, podem optar por uma adoção ou, então, uma inseminação artificial. E, nem por isso, deixa de ser uma família. E, também temos casais héteros, onde optam pela adoção, seja porque a esposa não pode conceber, não engravida, ou, então, o esposo também não consegue engravidá-la, seja por opção até de, às vezes, ter uma doença, mas não querem ficar sem filhos, então, optam pela adoção. E, como vemos, existem ainda outros tipos de família. Eu não vou querer me estender muito, Mas, há as avós, que cuidam dos seus netos, enquanto os pais trabalham, e que, de uma certa forma, está formando, ali, um núcleo familiar, também. Há outras famílias, onde o irmão, ou a irmã mais velha, o filho mais velho, Às vezes, na falta dos pais, assume a responsabilidade da educação e o cuidado dos seus entes queridos. Quer dizer, existem grande número de outros tipos de família. Então, como vemos, nós não podemos dizer que a família está acabando. Eu até acho, até penso, que a família está aumentando, e muito, e muito. E, as estatísticas brasileiras, já dão conta disso também. Então, de uma certa forma, até compulsória, nós temos que admitir outros tipos de família. E, qualquer tipo de formação familiar existente, deve ser reconhecida e protegida pelo Estado, pelas leis vigentes, que garanta aos seus componentes o respeito, a tolerância, e, assim, assegurando um futuro melhor para a nossa sociedade. E, eu diria o seguinte, quantas crianças abandonadas, quantas crianças que vivem no limite da pobreza, da fome, do descaso, da violência, quem dera, fossem criados mais tipos de família e arrebanhasse esses pequeninos para o seu lar. Eu acho que vocês vão concordar comigo nisso. A nossa doutrina espírita, através do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá grandes oportunidades de lições sábias no tocante à família, no tocante à criança. E, eu separei algumas sugestões para falar para vocês hoje. Vão ser poucas, por conta até do nosso horário. Mas, eu separei algumas que eu acho de suma importância para que nós estudássemos nessa tarde de hoje. A primeira lição. A primeira lição de hoje está no capítulo 4, no item 18. Ela diz o seguinte, eu resumi, viu? Que os Espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses Espíritos são felizes no mundo espiritual por estarem juntos e eles se procuram sempre. Quando é a ocasião de reencarnarem, eles também procuram, se tiver dentro das leis divinas, até se reencarnarem numa mesma família ou até num círculo de amizade, de trabalho, de vizinhança, de religião. Sim, eles querem estar próximos. E isso nós podemos ver que nós mesmos, às vezes, com determinados amigos que não tem laço nenhum de consanguinidade com a nossa família, nós olhamos para esses amigos e dizemos, meu Deus, eu me dou tão bem com a fulana, com o fulano, que ele bem poderia ser meu irmão ou minha irmã. Isso acontece, eu acho que já aconteceu com vocês também. Nós temos amigos que são verdadeiras pérolas em nossa vida, porque fazem parte da nossa família espiritual. outra lição sábia, a segunda que eu separei hoje, ela está contida no capítulo 4, no item 26, e novamente eu resumi. Aqui diz o seguinte, Deus, Deus, cujas leis são soberanamente sábias, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se em contato, de novo, tivessem ocasião de reparar seus erros recíprocos de relações anteriores. Ele quis assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei da natureza os princípios de solidariedade, igualdade e fraternidade. Então, me resta dizer a vocês o seguinte, que nem sempre que a nossa família consanguínea elas são aquela família pelos laços mais amorosos que temos. Na maioria das vezes, os nossos familiares são antigos desafetos, são antigas pessoas às quais temos que nos reconciliar. Pode ser mães e filhos, pais e filhos, esposo e esposa, irmãos, tudo o que entra na nossa família consanguínea. Isso não quer dizer que não tenhamos ao nosso lado famílias, familiares pela sintonia espiritual. Temos sim. Porque, pensem bem, se fôssemos encarnar somente com pessoas as quais a nossa simpatia não é tão grande, a família, sim, não resistiria mesmo. Não é verdade? Mas vamos adiante. Outra lei sábia está contida no capítulo 14, no item 8. O Evangelho nos diz o seguinte, o Espírito já existe antes da formação do corpo carnal e que nós, os pais, não criamos o Espírito dos nossos filhos, mas lhe fornecemos o envoltório carnal e assumimos o compromisso de ajudá-los em seu desenvolvimento moral e intelectual. Nós sabemos que Deus é quem cria os Espíritos. o ser humano é dado ao ser humano co-participar dessa criação quando o Espírito se reencarna num mundo material, porque ele precisa do corpo material. E aí sim, pedra as leis da natureza, como o Evangelho já nos diz acima, é que nós damos esse corpo material aos nossos filhos, cedendo os genes. Aí sim, será a família por consanguinidade e assumimos um compromisso com Deus, sim, da educação desse Espírito, tanto moral quanto intelectualmente falando. Eu queria até lembrar a vocês que na realidade esses Espíritos que chegam até nós, que nós nos apegamos tanto, são nossos filhos, na realidade, primeiramente, eles são filhos de Deus. Nunca se esqueçam disso. Primeiramente, eles são filhos de Deus. E eu diria também, nessa tarde, que todos nós, todos nós, somos filhos adotivos dos nossos pais. Seja pela adoção legal, ou até seja pela consanguinidade, nós, na realidade, somos filhos adotivos dos nossos pais, e os nossos filhos, nós adotamos de Deus. Deus nos concede essa graça, temporariamente. há duas espécies de famílias, segundo a nossa doutrina. É a família pelos laços espirituais, aqueles laços da afinidade, do amor, da proximidade, de querer estar juntos, nesses espíritos, quererem se aproximar, realmente estarem juntos. e há a família pelos laços corporais, que é a nossa família consanguínea. As famílias espirituais, elas são, elas não acabam jamais. Elas são duráveis e a cada encarnação nossa, elas se depuram e se perpetuam no mundo dos espíritos. porque quando é chegada a nossa hora, nós voltamos ao seio desses familiares novamente. As famílias corporais que formamos aqui na terra, por consanguinidade, o pai e a mãe, essas são famílias perecíveis e quase sempre elas já perecem durante a nossa existência. Eu, por exemplo, como acontece com todos vocês, eu já não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos consanguíneos, tenho irmão adotivo, a minha família praticamente está dizimada, mas eu tenho certeza que lá do outro lado eles estão reunidos. Porque talvez se tivesse algum desafeto, ele já está incorporado na família espiritual. Por quê? Porque a finalidade da família é essa, resgatar os nossos desafetos. Essa conquista nós fazemos aqui, encarnados, e quase sempre somos vitoriosos. Sabemos que muitas vezes falhamos, mas para isso existem outras reencarnações futuras e que talvez peçamos ao nosso pai uma nova oportunidade desse resgate. Ainda mais um ensinamento do evangelho segundo o espiritismo. Está contido no item 14, perdão, no capítulo 14, item número 9. Diz o seguinte, desde o berço a criança revela os instintos bons ou maus que traz de suas existências anteriores e cabe aos pais sondá-los, descobri-los, estudá-los, procurando a melhor maneira do que? De incentivá-los se forem bons ou então extirpá-los se forem maus. Quando nós falamos isso, nós vemos atualmente é muito comum ver crianças prodígios com dons de pintura, com dons do canto, da música, dos instrumentos, crianças profundamente sábias que já têm um pensamento formado, então dá para perceber que são espíritos já que vêm passando por várias reencarnações. E se Deus permitiu que a sua família recebesse um desses espíritos, é mais do que natural você procura incentivá-lo a desenvolver muito mais ainda esses dons. Mas, por outro lado, desde pequenininho, toda boa mãe, todo bom pai, sabe reconhecer aqueles brotinhos malignos que você vê crescendo junto com seu filho. Muitos veem e dizem ah, é criança, isso vai passar. Outros não querem enxergar, mas não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, não. Procure sondar realmente estudar a melhor maneira de você estirpar esses brotinhos ruins, essas ervas da linha, porque o futuro lhe dirá se você fez certo ou não. no capítulo 8, outra lição sábia, no item número 4, diz o seguinte, até os 7 anos, a criança conserva a sua pureza e a sua candura, a sua inocência. A maioria das pessoas sabem isso, a maioria das religiões também sabem isso. Mesmo sendo um espírito já muito velho, de variadas experiências reencarnatórias, nem sempre ele é um espírito evoluído. Nós ainda não sabemos quando você vê uma criança pequenina tão inocente, tão frágil. Nós não sabemos as imperfeições que aquele espírito traz em si mesmo. Nós não sabemos o quanto ele necessita da nossa orientação, da nossa educação, da nossa paciência, eu diria. Por quê? Quem reencarna aqui nesse mundo pessoal ainda não se libertou das mazelas que nós já conquistamos e nem sempre são boas. Pensem nisso. Ao olhar para o seu netinho, para o seu sobrinho, para o seu irmãozinho menor, para o seu filhinho tão querido, meditem nisso. O que será que tem por trás? Bem, vamos adiante. Por quê? A partir do seu nascimento, a criança vai desenvolvendo os seus órgãos, né? E como já dissemos, até os sete anos, ele está ali, inocente, frágil, precisando da nossa orientação. Mas desde cedo, ele também mostra um pouquinho daquilo tudo que ele já possui. Então, não façam vista grossa. Preste atenção em tudo que ele fala, a sua maneira de pensar. Por quê? Nesse período, até os sete anos, a criança é mais acessível a tudo que possa modificar a sua natureza e fazê-la progredir, se tornando mais fácil a nossa tarefa. Porque depois que cresce, meus irmãos, vai ser muito difícil a gente conseguir mudar essa naturezinha, viu? Na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, Timóteo era um discípulo de Paulo, muito capaz. Paulo tinha uma afeição muito grande por esse apóstolo que é o Timóteo. Nessa primeira carta que ele escreve a Timóteo, ele diz muito sobre a família. É uma carta, como nós aprendemos, é epístola, mas eu falo carta para se tornar mais fácil de entendimento. Nessa primeira carta, Paulo dá muito valor, muito ênfase à família. E eu gostei de uma frase que ele manda dizer, que está no capítulo 5, no versículo 8, que diz o seguinte, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Olha, já naquele tempo, Paulo chamando-nos às responsabilidades da nossa família, e é verdade, Deus nos confia espíritos de ordem diferente, nem sempre eles são adiantados, na maioria das vezes eles são atrasados, com inclinações, com gostos diferentes do nosso, completamente diferente, muito oposto, eu diria, aos nossos. E esse passado que ele traz, está oculto, nós não sabemos se foi um inimigo, nosso, ou nós já provocamos muito mal a ele também. Então, tudo isso se oculta no véu dessa inocência, dessa fragilidade temporária, como eu já disse, para que diante dessa criaturinha tão mimosa, nós possamos exercer a nossa melhor forma de amar, educando esse ser e preparando para o futuro. É uma missão sagrada, pessoal, que Deus nos confia, e um dia responderemos por isso. Mas vejam bem, se você fez de tudo, orientou, educou, ensinou o caminho de Deus a ele. E ele mesmo assim optou por seguir um caminho diverso do seu, não se culpe, não se condene, porque mais tarde haverá nova chance de você terminar a tarefa que começou nessa encarnação. Acreditem nisso. a família, como a gente sabe, é composta por pais e filhos. E cada um tem seus deveres, cada um tem suas obrigações. o que que cabe aos pais? Amar, educar, suprir as necessidades físicas, morais e intelectuais, dando saber, mas também orientar e nutrir o coração desse pequenino da fé, da esperança, da crença em Deus. Não tirem Deus de seus filhos. Não tirem Jesus de seus filhos como modelo e guia de toda a nossa humanidade. Todas as religiões têm as suas aulinhas dominicais de evangelização. não necessariamente você precisa ser um espírita para que você leve seu filho à sua casa religiosa e lhe ensine o caminho de chegar até Deus. Se nós pais temos obrigações, os nossos filhos também têm. Os filhos também têm obrigações. Cabe aos filhos amar, respeitar, suprir, agora é o filho, suprir as necessidades físicas, morais, mentais, zelar pela saúde dos seus pais, principalmente quando estes atingem a velhice e não tem como se prover adequadamente. E nós sabemos que temos muita família que lutam com muitas dificuldades, muitos idosos abandonados, muitas crianças abandonadas, mas façamos a nossa parte o pouco que nos cabe fazer. na questão 681 do livro dos espíritos, os mensageiros de luz nos diz Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural. Você já nasce, né, com esse sentimento a fim de que por essa feição recíproca os membros de uma mesma família fossem levados a se entre ajudarem mutualmente. Mutualmente. os espíritos aqui não estão citando se é um pai ou uma mãe, se é dois pais ou duas mães, se é uma avó, se é um tio que está formando uma família, se é uma mãe solteira ou se é um pai solteiro. Aqui os espíritos citam a família. Não tem denominação. o importante é que haja famílias, famílias e famílias. Porque como o livro dos espíritos nos diz, o evangelho segundo o espiritismo também nos diz, é dentro da família que nós aprendemos a amar o próximo e assim um dia amar toda a humanidade. Jesus já não disse? Amar é o próximo como a si mesmo. Quer dizer, começando dentro da família, futuramente estaremos amando indistintamente a toda humanidade. Eu agradeço a todos vocês que tenham uma boa semana e que todos fiquem na paz de Jesus. Assim seja. Obrigado.